Olá gente, nesse vídeo aqui vou estar atualizando aqui para vocês a nossa enxertinha de jabuticaba. Esse enxerto aqui foi aquele enxerto que eu fiz, que tem aí no meu canal, ensinando como fazer esse procedimento. Eu coloquei um litro aqui em cima, como vocês estão vendo, que é para ajudar a não desidratar o nosso enxerto. Tinha essa colinha aqui, mas eu tirei porque os brotos estão crescendo e estava atrapalhando o crescimento dos brotos. Aqui gente, eu fiz aqui alguns furos neste litro, tem um furo neste local, tem outro aqui. Aqui, para o nosso enxerto e se adaptando com o clima normal. Eu vou tirar o litro aqui, para vocês verem como é que está aqui o nosso enxerto de jabuticaba. Olha aí gente, o nosso enxerto está lindo, brotos bem grandes já. E funciona mesmo esse procedimento. É o único método que funciona 100% com jabuticabeiras. É através da enxertia ou procedimento comum aí, que é mudas pela semente. Se você tentar fazer estaquia de jabuticaba, alporquia, pode ser que dê certo. Mas, é muito, muito, muito difícil vocês conseguirem enraizar um galho de jabuticaba. Muito difícil, vocês podem até conseguir, mas é muito difícil, gente. O melhor procedimento é através da enxertia ou através da semente, que vai demorar muito para produzir aí. Então, gente, é isso aí, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mais para frente, eu vou fazer novos vídeos, mostrando para vocês o desenvolvimento dessa muda, nossa muda de jabuticaba. E, fiquem todos com Deus. Obrigado aí, a quem assistiu esse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.